Ela vem pro baile funk querendo nos provocar Solta o tamborzão pra brincadeira começar Da cara pra parede vira seu bumbum pra cá Da cara pra parede vira seu bumbum pra cá Da cara pra parede vira seu bumbum pra cá Da cara pra parede vira seu bumbum pra cá Da cara pra parede vira seu bumbum pra cá Da cara pra parede vira seu bumbum pra cá Da cara pra parede vira seu bumbum pra cá Da cara pra parede vira seu bumbum pra cá Da cara pra parede vira seu bumbum